Olá, eu sou Augusto Sampaio, do European Center de Portugal. Essa é a rubrica Minuto Varizes e o assunto de hoje é meia elástica compressiva após os tratamentos. A utilização de meias elásticas medicinais na área da flamologia é ainda um assunto bastante palpitante e existem várias discussões em fóruns dos médicos e em congressos a respeito desse tema. Isto porque não está ainda muito bem definido exatamente quando e por quanto tempo utilizar a meia elástica, especialmente no que diz respeito a alguns procedimentos. Então o que hoje nós vamos comentar consigo é qual que é a nossa visão e como nós fazemos aos nossos pacientes. Antes de mais nada, muitas pessoas deixam até de fazer os tratamentos de varizes, pois imaginam que a utilização da meia elástica seja algo muito desconfortável. Entretanto, uma meia elástica corretamente prescrita pelo médico e testada pelo médico normalmente é bastante confortável e os efeitos são altamente benéficos. O Venacil ou a supercola medicinal é um procedimento menos invasivo e por esse motivo normalmente não é necessário utilizar nenhuma forma de compressão elástica após o procedimento. Entretanto, no nosso protocolo, nos recomendamos ao paciente a utilização por um período de 3 a 5 dias, conforme o seu conforto. No tratamento com o laser andovenoso ou a radiofrequência, que são técnicas menos agressivas e mais precisas, nós normalmente recomendamos ao paciente a utilização da meia de forma ininterrupta durante o período de 24 horas. A partir, portanto, do dia seguinte do procedimento, o paciente já poderá utilizar a meia elástica apenas durante o dia e pelo período de aproximadamente uma semana. Normalmente, a meia elástica faz o paciente ter uma sensação de bem-estar, sentir-se cuidado, além de ela ajudar a controlar um pouco a pequena dor que pode ocorrer ou, eventualmente, um pequeno edema. Com a esclaroterapia de espuma densa, que é geralmente utilizada em veias mais profundas e de tamanho um pouco maior, é onde reside o maior tempo de utilização da meia elástica. No tratamento de safena com a espuma, nós normalmente recomendamos a utilização da meia elástica por um período de 3 a 4 semanas, semelhante ao que se faz em uma cirurgia, a safenectomia. No tratamento daqueles derrames com as secagens, com o laser, ou com os medicamentos, com aquelas microinjeções líquidas, a utilização da meia elástica é bastante flexível, eu diria assim. Em alguns casos, nós não utilizamos a meia elástica quando fazemos o laser em pequenos raminhos superficiais. Por outro lado, quando utilizamos o laser para atravessar a pele e atingir aquelas veias um pouquinho maiores, nós recomendamos a utilização da meia elástica por um período de até 3 dias. Já na escleroterapia simples com os medicamentos, há quem não use. Como existem vários trabalhos na literatura publicados e que são reforçados pela nossa experiência de que a utilização da meia elástica tenha um efeito benéfico no resultado e na cicatrização, quando fazemos a secagem com os medicamentos, nós recomendamos aos nossos pacientes, sim, que utilizem uma meia elástica medicinal durante períodos de aproximadamente 3 a 5 dias. Agora, uma questão muito importante é que a meia elástica, corretamente prescrita e conferida pelo médico, normalmente ela não é um sacrifício para ser utilizada, ela normalmente é firme e confortável e dá uma sensação de bem-estar, uma sensação de estar com a perna protegida. Esperamos que tenha gostado, se gostou, inscreva-se em nosso canal para ficar sempre a saber antes quando nossos vídeos são publicados. Eu sou Augusto Sampaio, esse é o canal Willow, vem em centro de Portugal, muito obrigado. 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 Obrigado.